Djalma Beltrão Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma voltou, Djalma voltou, Djalma Beltrão voltou Djalma voltou, Djalma voltou Djalma voltou, Djalma Beltrão voltou Djalma voltou Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez, perfeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez, prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma voltou, Djalma Beltrão voltou Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez, perfeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez, prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, 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 perfeito em Piaçabuçu Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo, disseram que não vinha, mas ele votou Prefeito competente, é gente como a gente, o homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado, por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega cantando, Beltrão voltou Dijalma voltou, Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, perfeito em Piaçabuçu Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo, disseram que não vinha, mas ele votou Prefeito competente, é gente como a gente, o homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado, por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega cantando, Beltrão voltou Dijalma voltou, Dijalma Beltrão voltou Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, perfeito em Piaçabuçu Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez, perfeito em Piaçabuçu Dijalma Beltrão é dez, 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 Dijalma Belt De chamar Beltrão é dez, prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele votou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma voltou Djalma voltou Djalma Beltrão voltou Djalma voltou Djalma voltou Djalma voltou Djalma Beltrão voltou Djalma voltou Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez, prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo, disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente, o homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado, por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega cantando, Beltrão voltou De Chalma voltou, de Chalma voltou, de Chalma Beltrão voltou De Chalma Beltrão é dez, perfeito em Piaçabo Sul Djalma Beltrão Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma voltou Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma voltou Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Djalma Beltrão em Piaçabuçu Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma Beltrão voltou Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Piaçabuçu Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma Beltrão voltou Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma voltou, Djalma Beltrão voltou Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Prefeito em Piaçabuçu Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma voltou, Djalma Beltrão voltou Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Djalma Beltrão voltou Olha ele de novo nos braços do povo Disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente O homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega Cantando Beltrão voltou Djalma voltou, Djalma Beltrão voltou Djalma Beltrão é dez, Djalma Beltrão é dez Nos braços do povo, disseram que não vinha, mas ele voltou Prefeito competente, é gente como a gente, o homem trabalhador Anda junto com o povo, sempre do seu lado Por toda a cidade, em todo o povoado Do retiro ao peba, o povo lhe carrega cantando Beltrão voltou Dijalma voltou, Dijalma voltou Dijalma Beltrão voltou, Dijalma voltou Dijalma voltou, Dijalma voltou Dijalma Beltrão voltou, Dijalma voltou Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez Dijalma Beltrão é dez, perfeito em Piaçabuçu Dijalma Beltrão é dez, Dijalma Beltrão é dez Dijalma Beltrão é dez, perfeito em Piaçabuçu Feliz alma!